Música Hoje eu vou te levar para conhecer a ilha de Iona. Além de uma beleza estonteante, praias com areia clara e águas bem azuis, mas muito geladas, Iona é considerada o berço do cristianismo na Escócia e se tornou um destino turístico espiritual. A ilha está situada a 2 quilômetros ao lado da ilha de Mool, na costa oeste da Escócia e apesar de poucas atrações e habitantes, em torno de 120 moradores e a maioria fazendeiros, vale a pena conhecer essa ilha. Se você assistiu o vídeo anterior sobre a ilha de Mool, já sabe que precisamos pegar mais uma balsa para chegar em Iona. Música 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 Então galera, agora chegamos na ilha de Iona, que é uma das ilhas aqui do lado das ébidas exteriores, interiores, interiores ainda. E ela é bem pequenininha, mas ela é super famosa por ter sido o berço do cristianismo aqui na Escócia. Porque teve um monge, o Santo, o Santo Columba, que virou santo, que veio para cá com mais 12 companheiros e fundaram um monastério, que é esse aqui. E aí, daqui eles começaram a espalhar a palavra do cristianismo e aí converter os pictos, que até o momento era pagão. Mas o resto também era pagão? Então estava uma mistura dos dois ainda. Eu comecei na parte norte da Grã-Bretanha e eles ainda eram pagãos. E eles cultuavam os mesmos deuses que os nórdicos. Codinho, Tóra, etc. Só que eles chamavam de jeitos diferentes também, mas eram as mesmas. Principalmente porque veio do norte da Alemanha, que também tinha a mesma religião nórdica. Mas tinha alguns nomes um pouco diferentes por causa da variação linguística mesmo. Algumas praias que são bem clarinhas, assim, um azul muito tipo Caribe, porque a areia também é super clarinha, só que é gelada, 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 né? Ah, triboa, bora dar um mergulho. Outra coisa também é que aqui fica perto do Estafa, que é uma outra ilha que é como se fosse uma caverna, assim, feita com pedras basálticas. E diz a lenda que vivia um gigante ali, que o gigante teria construído uma calçada entre a Escócia e a Irlanda. Na verdade, ele tava na Irlanda e queria vir pra cá, né? Quem que não quer vir pra cá? Essa escada tem também na Irlanda, que é a Giant's Cowsway. E que é a mesma formação até. Só que pra você chegar lá tem que fazer um passeio de barco especializado, né? Tem que... Pra quem que te leve lá, realmente não tem uma ferry que pode falar. Agora chegamos na Abadia, que foi construída há 1450 anos atrás, né? Agora você pode ver que ela já está reformada. Mas foi aqui que o Columba começou a trazer o cristianismo pra Escócia, né? Então é um lugar bem espiritual, algumas pessoas sentem, assim, uma energia diferente. Foi aqui que tudo começou, né? Tudo começaram a converter a partir daqui. Vou entrar ali também. Nossa senhora, que lugar pequeno! Bom dia! Gente! Eu não entendi essa cadeirinha aqui. Lugar muito estreitinho. Passou. Supostamente, o Book of Kells foi escrito aqui no século VIII, né? Pra quem não sabe, o Book of Kells é uma das peças mais importantes do cristianismo. E ele está lá em Dublin, no caso do cristianismo aqui das ilhas, né? E da Irlanda em si. E ele é um livro muito bonito, porque ele é todo trabalhado. Tem vários desenhos, iluminuras e diversas cores. E eu visitei ele e ele está no vlog do Dublin. Depois, clica aqui pra assistir, né? Uma visita bem rapidinha. Normalmente, cobram 10 libras pra entrar aqui. Só que como está no final do dia, acho que já fechou. Então, eles deixam a galera entrar aí pra olhar. Olha, esse é o trânsito aqui da ilha. Aparentemente, não abriu ainda. Esses aqui são os horários que abre de abril de setembro e outubro a março. Então, pra ver se a gente chegou depois das 5, já estava fechado. É bem legal aqui. Bem calmo. Tirando o trator que passou correndo agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, essa ilha aqui é muito rural. Rural. E então, aqui basicamente você só vem pra ver o monastério, talvez ver a praia, caminhar. Porque aqui é bem tipo de fazendas mesmo. Vocês viram aí os filhotinhos de ovelha, né? Que agora é primavera e eles começam a nascer. E não tem assim muito, muita coisa. Mas tem alguns hotéis que você tem que se planejar com antecedência. Pra poder conseguir um lugar. Porque senão volta, né? Porque é uma ilha pequena. Então eles não têm muitas capacidades. E lá atrás tinha um hotel que era feito de pods. Que é tipo... Lugares pequenininhos que só você ou sua família podem ficar ali. Então, todos estão cansados. Cansados. Todo mundo cansado. Tá doendo. Então sai correr. Pra poder chegar na feri, senão... Já foi. Já foi. Ah, sim, mas... Está freso aqui. Então vamos voltar a ver a praia. Já que estamos aqui mesmo, dormindo na praia. É. Como faziam antigamente. Eu comprei um tênis. Pra acampar. Pra acampar. Pra acampar na praia. Agora estamos dentro de um convento. Aqui na ilha de Iona tem diversas ruínas. Porque era um importante centro de estudos religiosos. Então você consegue caminhar por aqui. Encontrar algumas dessas ruínas e um pouco da história. Tchau. Amor, você fala de mim, mas você está andando que nem velho. Ficou me famosando antes. Saiu correr atrás de mim. É. Vocês podem vir dirigindo e deixar o carro do outro lado da ilha. Porque você pode pegar o ferry só a pé, né? Porque aqui não tem muito espaço pro carro passar, distribuição pequena. Tem os tratores. Então não vale muito a pena. Nós pagamos R$7,40 para duas pessoas ida e volta. E lá do outro lado tem o assinamento. Só que é pago. Também é bem baratinho. Só que nem estava funcionando. A gente pagou. Nem estava funcionando. Nem deu pra tirar o papel. Também não está funcionando o negócio pra carregar o carro. Caso que o carro seja elétrico. Calcule bem pra voltar. Porque senão não vai ter energia. E outra coisa também é o banheiro não estava funcionando na maquininha. Pra você ir no banheiro que tinha pagado uma moedinha de R$20. No fim o cara só falou. Ah, pula aí a catraca. Então eu recomendo que vocês venham cedinho. A gente não conseguiu vir porque a gente veio lá de Edimburgo. Então é uma distância bem grande, né? Mas se vocês puderem vir cedinho. Ou ainda façam uma excursão. Vou deixar os links aqui na descrição. Que aí vocês visitam a Ilha de Iona. E também a Ilha de Estafa. Tem algumas excursões que reúnem as duas. Então você vai aproveitar um pouco mais essa natureza diferente. E meio mística até. Da Escócia. Está feliz, amor? Gostou? Estou feliz. Gostei bastante. Muito bonito. Muito bonito. Está todo mundo correndo atrás da bateria para poder filmar. Porque não está. Todo mundo... Nossa, pedra. O Sean está lá gravando o drone. A Teca está ali descansando. A gente não tem a mínima ideia. Espero que vocês vejam as cenas de drone. Temos um drone natural ali. Que é um corvo. Um drone natural. Temos um drone natural ali. Temos um drone natural ali. Olha só, o Sean colocou no carro pra fazer um barulho e porque tem uns fervinhos lá fora. Vamos ver? Clica. Eu nem vi, tem um fato. Não, mas o gato é como um gato. Eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... O que está acontecendo? O outro é só a comer, eles não tem. Eles não importam. Eu não vou... Se inscreva no canal.